A defesa que fazemos é aquela que tem como suporte as decisões do próprio Supremo. Aliás, aqui toda hora não vão para o Judiciário, eu acho um absurdo ter que estar se recorrendo ao Judiciário. Mas é também o Judiciário, além do Regimento, que diz que é possível sim se fazer uma CPI de fatos correlatos e queremos apurar. Assinei, o meu partido assinou e vamos sim fazer a apuração ampla em relação a casos de denúncia que tivemos aqui feitas ao Congresso Nacional.